O triste evento de 8 de janeiro de 2022 deve servir de reflexão para todos nós brasileiros. A democracia não é feita simplesmente da energia envolvida na participação política, como muitos pensam. A participação política é de fato um elemento essencial à democracia. Mas a participação, para ser uma participação positiva, que gere frutos, ela deve ser canalizada por meio de instituições. E aí o direito desempenha um papel fundamental, porque as instituições são estruturadas pelo direito, notadamente pelo direito constitucional. É ele que cuida, afinal, da tripartição dos poderes, da estruturação e organização dos poderes do Estado, prevendo, claro, também os direitos fundamentais em face do Estado. Enfim, o direito é que fornece os pilares institucionais tão indispensáveis à democracia quanto à própria participação política. A participação política, seu conduto institucional, ela é, por vezes, desastrosa e daninha. É isso que nós devemos enxergar nesse evento triste de janeiro do ano passado, 8 de janeiro, em que, enfim, pessoas defendendo seus pontos de vista, exacerbaram totalmente, interromperam ou tentaram interromper o funcionamento regular das instituições, o que é algo gravíssimo, intolerável, à luz do Estado de Direito e dos princípios democráticos. Nós todos devemos conviver numa sociedade em que haja liberdade de pensamento, em que cada um tem a sua opinião, tem o seu credo ou o seu não-credo, que tenha a sua ideologia ou não tenha nenhum pendor ideológico, enfim, que tenha o seu posicionamento político. Pode ser um posicionamento liberal, social-democrata, socialista, isso pouco importa. Mas nós temos que defender as nossas ideias por meio do respeito às outras pessoas. E isso significa fazer isso por meio de instituições adequadas. É esse o papel do direito. E nós, na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, temos uma tradição centenária, mais do que centenária, já estamos há dois séculos, lutando pela, quase dois séculos, lutando pela democracia no Brasil, em vários momentos. Claro, também padecemos as nossas contradições internas, mas isso não vai empanar a luz que a faculdade tem jogado sobre a sociedade brasileira no que toca à defesa dos princípios essenciais da democracia.